Olá, pessoal! Estamos em plena Semana Santa, onde temos muitas celebrações. E uma delas é o ovo da Páscoa, né? A criançada gosta muito. Em todos os anos, a gente sempre, aqui na Prefeitura de Sarandim, nós entregamos o ovo da Páscoa para as crianças. Esse ano, um ano que não estamos tendo aula, mas nós vamos entregar o ovo para cada uma das nossas crianças que estudam nas nossas escolas municipais. Portanto, as crianças, os pais, vão passar na escola, pegar o ovo para levar para as crianças. Sabemos que é um ano difícil e muitas crianças, muitos pais, não teriam condição de comprar esse ovo. E por isso que nós estamos fazendo questão de entregar o ovo da Páscoa para cada criança que estuda nas nossas escolas municipais. E quero aproveitar também, desejar uma feliz Páscoa para todos e vamos lembrar sempre que é o momento que no domingo vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, nosso muito obrigado e que tenha uma boa Páscoa. Paz e bem a todos, sarandiense. Estamos aqui para anunciar, nesta semana, a entrega dos ovos de chocolate para todas as crianças de nossas escolas municipais. Sabemos que o período é difícil, mas o município de Sarandi cumpre com a sua tradição de fazer essa entrega. É um momento de agradecer também às crianças, para que elas possam manter esse vínculo juntamente com as nossas escolas. E desde já, queremos também desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Que realmente Jesus Cristo possa ressuscitar para cada um de nós sarandienses, para cada pessoa dessa nossa cidade e do mundo todo. Uma feliz e santa Páscoa a todos. Estamos aqui hoje para falar com você pai, você mãe, dos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino. Queremos manter uma tradição. Agora, no próximo domingo, nós vamos ter o domingo da Páscoa. O ano passado era início de pandemia, não conseguimos entregar o nosso ovo da Páscoa. Hoje, com todas as dificuldades, nós já conhecemos já a pandemia. Então, nós estamos arrumando caminhos para que a gente faça isso, para que os nossos alunos não percam o vínculo com a escola. Então, na próxima semana, no dia 29, 30 e 31, a direção da escola estará entrando em contato com vocês, pais, para que vocês retirem o ovo de Páscoa lá na escola. Continuamos aquela mesma sistemática da entrega das apostilas. Somente um por família e só vai o responsável, o pai, a mãe ou o irmão. Não queremos aglomeração na escola. Então, nós vamos ter três dias. Isso vai estar selecionado pela direção da escola e que vocês possam ir lá e pegar esse ovo de Páscoa. Também queremos dizer a vocês que nos próximos dias estaremos entregando o uniforme. Nós não podemos fazer com a criança que perca o vínculo com a escola. Então, vamos fazer o uniforme já está feito, já vamos fazer essa entrega também, para que essa criança possa estar usando esse uniforme, mesmo em casa, naquele período que ele tem a aula, porque o calendário escolar está andando. Temos as apostilas, temos o professor entrando via WhatsApp, sanando todas as suas dúvidas. Então, mesmo aquele horário, faça a criança colocar o uniforme, peça para ela, incentiva ela, para que não perca esse vínculo. Estamos há mais de um ano já com as aulas presenciais suspensas e nós não podemos perder essa ligação da criança com a escola. Desejar para vocês uma ótima Páscoa, um ótimo domingo e que Deus abençoe a todos.